No centro da tartaruga, véi Foi muito pra direita, nem fudendo, véi Assim, alguma coisa foi, né? Mas na realidade não foi nenhum dos dois, foi meu jogo, porque a mira foi ótima Saideira, bora, foda-se Onde eu morrer acabou a live, guys E aí Obrigado. Por favor. Não tem música de nada. E eu estou cogitando em aumentar o som do jogo. Eu não sei se estou ficando surdo. Mas eu não consegui escutar os tiros em a mão. Eu não sei se estou ficando. Força, foco e trolha. É. Tem que invocar os cavaleiros de novo. 2,50. 3,50 cobinópolis é bom, mas... Sem distilada e sem os trecos. Hum... Estamalte. Beleza. Boa café. Boa café. Beleza. Não vou fazer de um drop. Não vai ser mais um... Blastomou os dois? Não. Eu vi que o distortion está jogando, mas eu mesmo não... Não tive tempo ainda de ver. Não... Assim... Eu falhei uma vez a bomba hoje, mas eu falhei porque... Eu tenho certeza que foi algo de hardware. Não foi por causa do... Não foi pela minha tech, tá ligado? Eu acho que... Eu realmente acho que o meu jogo está estranho, velho. Eu vou aproveitar acho que o feriado de... Não, eu não sei. Eu acho que eu vou... Eu não sei. O feriado de quinta-feira ou amanhã... Pra... Resetar meu PC, velho. Cara, foi muito bom, velho. Por um tempo sem Jandrop foi muito bom, velho. LTE... Eu não sei o que significa a sigla e o que... Pode me... Me informar. Eu... O que é isso? Que é você cooperativa? É um indé... Que é pelado Ahn, isso é interessante O meu é... O meu é... Bom O meu é um... Véi, o meu Como é que eu posso dizer O que é o meu? O meu, obviamente, é Jack Sparrow Entendeu? Mas... Valeu, meu Só que assim É um Jack Sparrow Que é diferente do Jack Sparrow convencional É um Jack Sparrow Que é o seguinte Ele lê o seu sistema Tipo, ele lê a... Ele tem dois requisitos O primeiro é que você logue a conta da Microsoft Até aí tudo bem E o segundo é que você Tem alugado, aí você roda o software Aí esse software ele procura Entre aquelas máquinas que já vem prontas, tá ligado? Com o Windows ativado Tipo, da Alienware, etc Aí eles procuram uma máquina Num banco de dados Que tenha, tipo, as configurações Tipo assim, compatíveis e semelhantes com o seu E aí eles enviam um sinal Tipo, pra Microsoft E aí ativa teu Windows Aí você pode falar Ah, mas esse software vem com Com não sei o que e não sei o que lá Moleque Aí que tá o bagulho Como tu... A chave Windows Fica atrelada à tua conta Hotmail, tá ligado? Então você Reseta Ativa Aí você reseta de novo, pô E já era Profit, tá ligado? Desde então eu tenho dois Windows 10 na minha conta Microsoft Tipo assim, eu nunca tinha visto essa parada Mas ainda bem que eu vi, tá saco? Mas eu achei interessante isso daí Eu vou dar uma olhada Porque eu acho muito chato esse, tipo Muito componente, saco? Tipo assim, eu acho que eu vou dar uma olhada Cara, então Não é atrelada Aqui eu tô falando Não é atrelada à placa-mãe Porque minha placa-mãe é uma placa-mãe chinesa Cabulosa, tá ligado? Tipo Aqueles negócios de zion e tal E na realidade Quando eu fiz essa ativação Era no meu PC antigo Se eu não me engano Mas tipo assim O interessante é que Por exemplo, eu ativei no meu primeiro computador Aí fica na conta Microsoft Tanto que tipo assim Hoje Mano Hoje o computador que eu uso é completamente diferente Não tem nada do computador antigo E meu Windows ainda fica ativado, tá ligado? Mano Mano Eu não vou... Mano, pelo amor de Deus, cara Esses Rotens estão sobreviver com 10 de vida, cara Que ódio Segue a caldo pai aqui, vou seguir, Escapini Site é massgrave.dev, beleza Dá uma olhada Mano Tá, tudo bem Essa run não tá horrível Não tá boa, mas não tá horrível Pode ficar pior? Sempre Pode ficar melhor? Lógico Mas tá muito bom Eu gosto Se eu chegar até o Congregation vai ser um milagre Dei um tapa no ovo Sem querer Moleque Me surpreende No seu botão fake o Lizard Colores Colores Vai ativo Sem por cento Hã? O Lizard Que? Que Lizard? O de fogo? Ah, não Eu sei Dependendo do 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 Jandrop Ela é cosp Lá ele No elevador Também Ela cosp Cara, eu não sei Eu acho que é porque Ela tem um range de ataque gigante Sacou? Aí ela fica Ela fica procurando Inimigo Poggers Mano, tá tão quente Que eu tô escutando a madeira do móvel Do meu quarto Fazer Pá Pá Três Quatro Cinco Tchau 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 Cara, eu acho que esse split Até agora Tá muito bom Véi Executado Com uma Ótima excelência Um Pathing Bom Bem Equilibrado Falta aqui Power TCR Ainda Considerando que eu já não fiz Dois truques Que salvam Oito segundos Digo Que somado Salvam Tipo uns Vinte Que somado Que somado Faltou um dedo de Stamira Faltou um dedo de Stamira Um dedo de Stamira Tá na hora, né, véi? Tá na hora do Gamba Tá na hora da lotérica caixa aqui, véi Faltou um dedo de Stamira Faltou um dedo de Stamira Bora É a hora Mano Ai, será que eu arrisco, véi? Não curar, mano Porra, errei uma vez, hoje já Vou curar não, véi, foda-se Vamos lá Bota fé Que merda, cara Nossa, eu choquei o Gold muito cabuloso Ah, que ódio Eu vou curar não, véi É, eu não me lembro não É exatamente por isso que eu vou pro lado esquerdo Tem gente que vai pra trás, mano Tem gente que vai pra parede Eu fico, velho Morri Foda-se Eu ia morrer, velho Ah, tudo bem O Angulo tava merda Fora que tem o cooldown do Mano Entre pegar o item e ir, tá ligado? Vamos lá Vamos lá. 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 Você entra lá se iludindo que você vai sair, moleque, bem, tá ligado? Aí você vai ver a realidade, moleque? É óbvio que você só se fudeu, tá ligado? Tá de sacanagem, né? É a história, velho, velho. É a história do surfista. Galera, o surfista. A galera quer saber a história do surfista, Rocktard, do surfista. Bem, o bagulho é o bagulho, bem, o bagulho é o bagulho. Mano, eu tomei headshot, cara Tá ligado? Muito bom esse RNG, véi Ai, meu Deus do céu, véi Muito bom, véi Muito bom, cara Nossa, eu adoro esses hotings, véi O bagulho é o seguinte Eu tava afim dessa mina uns... Diz Rocktard Eu tava afim dessa mina uns oito meses A gente marcou de ficar em outubro Como que é isso, pô? Vocês colocaram no calendário, ó A gente vai ficar em outubro, tá? Level up lixo A gente começou... A gente ficou e começou a namorar em novembro Levei ela pras festas de fim de ano da família e os caralho Quando foi em fevereiro, ela queria ir pra casa de praia junto com a família dela Eu não tava afim de ir e disse pra ela ir sozinha Meu Deus Mano... Peraí, peraí A gente... Quando ela voltou, ela disse que tava de namorado novo e não queria mais me ver Caralho, que mina filha, véi Tá, porra Relaxa, Rocktard É livramento É livramento Minas doadíssima, pô Eu acho engraçado que o Rocktard, moleque Ele fala... Meu Deus, eu odeio o surfista Mano, não, pô O surfista te livrou de um lixo, cara Já não bastava Aí veio a humilhação Fui na casa dela pedir pra voltar Ou saber se tinha como continuar o namoro Ela disse que já tava conversando com ele há um tempo E tava apaixonada por ele Passei três dias chorando Hoje Eu repudio todos os esportes aquáticos Aí vem o... Vem o... O Kawaii... Aí, mano Contar uma história Comecei a namorar uma mina que namorava na casa de praia Hoje em dia Hoje em dia eu não posso ver uma prancha de surf Mano, vocês não tem um ataque melhor, não? Não, esse não Esse dói Mano Outro ataque, vai Você tem mais uma chance Mano, você tá de sacanagem comigo Mano Outro Outro, cara Beleza, apertei Cara, literalmente, véi O Rocktard se livrou, véi Se livrou cabuloso, véi Shimon Shimon, você não devia ficar triste, véi Que isso? Meu Deus, véi Só as histórias hoje no chat, véi Peraí, deixa eu ver a do Neck Porém, ela namorava Fui relutante Falei que tava errado e tal Ela deu uma insistida Ficamos... Ficamos por seis meses E ela namorando Meu Deus do céu, cara Cara, que merda, mano Ficamos por seis meses Meu Deus Quase morri Meu Deus do céu Eu quase morri Qual a sua história? Não tem história, não A minha história é que hoje eu namoro uma menina incrível E só É uma história chamada peido Tem, tem uma história aí de um clipe, moleque Que é o peido aí cabuloso e deu pra eu escutar, véi Me fudir, né, véi Quando eu não me fodo nesse jogo, véi É incrível isso Ela faz gym Não Não É que nem Ela não é de bebê muito, não Ainda bem, pô Cara É Essa ex-namorada do meu camarada, pô Ela trabalhou como bartender já Por isso que ela sabia fazer os bagulho Ex-noiva na realidade, né Pô, véi Fiquei chateado, véi Quando eles Separaram o moleque Tipo, pra mim foi, tipo Como se, tá ligado? Tivesse sido comigo, mano Foi muito difícil pra mim, véi Tive que desabafar a cabuloso, véi Essa história aí, véi Não consegui Suportar o término dos meus amigos, né, véi Foi difícil Foi difícil Mano Caralho, eu não consigo mais sair do elevador, véi Ah, não Aí é pá, é pô Não, não Aí, aí eu já não Não, não, pô A mina é, tipo Uma das minhas melhores amigas, véi E o cara é, tipo Um dos meus melhores amigos IRL, tá ligado? Os dois são muito, muito amigos, mano Por isso que Por isso que eu fiquei triste, tá ligado? Não, mas aí Mas aí Aí eu vacilo, véi Deve ter sido mesmo, véi Cara, eu não acredito que eu perdi tempo Por causa do manequim, véi Tava fazendo almoço Já pode? Já pode? Bora, moleque Será que é você que veio trazer a mensagem, Lupizinho? É a terceira vez que eu tô em Amana hoje Será que é você o enviado? É a terceira vez que eu tô em Amana hoje Zicou Zicou cabuloso, véi Já era Brudeço, ripo a run, véi We lost Não, mas eu vou fazer o meu melhor Agora eu tô com o volume alto Agora eu escuto os mísseis Agora eu escuto o tiroteio Hum, que delícia Se o Fortnite me invadiu Parabéns, jogo Ótimo Já tô com o RTSR Muito bom Excelente na realidade Cara, tão perfeito Que eu não consigo nem medir palavras, véi Ô, Lupizinho Muito obrigado pelo sub, meu querido Meu Deus Cara, tem Não vou nem falar Mas vamos lá Até a próxima Foi, Lorne Foi, Lorne É, que gold gostoso, hein, guys Ah, porra Mano, eu tô, acho que em HP Pra morrer pra fog de novo Pô Bem, vamo lá, velho Se eu morrer pra fog wall de novo, eu vou ficar Meio triste, velho Pra poison fog lá Fog Mó, sei lá como é que é o nome dessa merda Mas vai ser a RNG Let's fucking go Tchau Tchau Tchau, tchau. Deus me livre. Mano, é óbvio, tá ligado? Cara, é óbvio que ele ia dar uma religião lixo, né, véi? É óbvio que ele ia dar uma religião. O que é que ele ia dar uma religião? É óbvio que ele ia dar uma religião lixo. Foi putaria pesada. É óbvio que ele ia dar uma religião lixo. É óbvio que ele ia dar uma religião. 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 Relaxa, não é óbvio que ele ia dar uma religião lixo. Mano, vai se fuder, velho. Mano, vai se fuder, velho. É óbvio que ele ia dar uma religião lixo. Caralho, eu odeio esse chefe, velho. Eu odeio esse chefe, mano. Essa bounty é batível ou é batível? Não, eu odeio esse chefe. Não, eu só preciso finalizar. O bagulho retardado, mano. Ah, Ruanzito. Ruanzito é o um limite de 53. Ruanzito é o limite de 53. E o Kawhi no terceiro lugar com algo. Que eu não sei. Ah, mano Muito broxado, véi 57 Caralho, eu tô muito deprimido, véi Guardian Dragon, filho de uma puta, véi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, no! Insane joke I got distracted, dude Fuck I was thinking about the fucking Guardian Dragon E aí 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 Caralho, tô muito triste, véi Níveis de tristeza Não mensuráveis pelo homem Bom, bora lá Hora de morrer pro duo Tá, o range tá meio com o CERN DOGE Eu não sei se vai dar não Eu vou tentar anyway Mano, vai se fuder, véi Pá, quebe Caralho, véi Eu odeio a porra do Guardian Dragon, véi Boss filho de uma puta, mano Tá Tá Still not so pseudo E a zé que a reversa tá funcionando Funcionou, pô Foi preciso É, bom Seria, mano Esse, eu não fiz Jean Drop Não fiz Jeff Jump Acho que eu fiz Assetic Warp É, não fiz Doar Skip Tá, deixa eu dar mod pro Ruanzito Mod Ruanzito Hey dude, thanks man Mano, eu acho que meu microfone tá estourado, guys Eu tô vendo aqui que ele tá muito alto Não, até que nem Não, até que nem Bom, beleza O que é meio que estourado perto do primeiro WR, é Tá bom Bom, é isso, guys É, terceiro lugar na Bounty Improvements daqui dessa run de merda Jean Drop Jeff Jump Dor Skip Uma luta melhor aqui Skipar Life Jam Manequim melhor Veustad melhor Guardian Dragon arrombado Ashen foi bom, dá pra goldar Giant Lord foi bom, dá pra goldar E Final Four Faltou RTSR Primeiro, ah, bom Vamos pra primeiro lugar, né Meu Best Possible Time agora tá Vinte Cinquenta e dois, vinte e cinco Queria eu, foi eu ser o primeiro lugar, velho Quanto que tá seu Best Possible Time, ô Ruanzito? Hey Fujio, thanks man Vinte e dois Acho Tá Tudo bem Bom, é isso, guys Caralho, moleque Que guts, velho Mano Muito obrigado, cara Agradeço fundo do meu coração, mano Seja muito bem-vindo, velho Isso é demais, mano Isso é demais Chegou em hora boa, velho Em hora de alegria É o grandíssimo, né, moleque Mint Season Mais brabo, pô Um dos meus primeiros followers aí, guys Como ficou meu gold de amana Meu gold de amana tá 404 Ah, voto fé Pô, muito obrigado aí Pelo gift pro Kawai E pelo seu sub, né, mano Agradeço fundo do meu coração, pô Teve mais gente hoje aí Que deu sub e não deu alerta, mano É, mas, mano Por hoje eu vou ficando por aqui já, velho Eu não sei se chegou agora, Guts Agradeço imensamente, mano Mas A aula daqui a pouco, velho Founder? Founder, lógico, né, velho Os dois founders, né, mano Mint Season e Kawai Cara, tô aqui Aí, Guts Aqui no Brasil tá um calor, pô Como é que tá aí no Japão, né, mano Ih Bom, se quiser falar comigo aí no Instagram, mano A gente tô sempre aberto pra você, né, velho Lá ele Pô, cara Espero que Que dê tudo certo no final Fica até um sapo desmaiado No caminho de casa Nossa, que pai, ó, pô Obrigado, Batista Apreciado, mano Bom, pessoal É... O que que tá acontecendo aí, guys? Muito obrigado aí, Kawai Muito obrigado, Nek Vocês são incríveis, mano Agradeço aí do fundo do meu coração Pelo subs, mano Muito obrigado, gente Do fundo do meu coração Aproveita aí, mano, ó Se inscreva no meu Instagram Se quiser participar aí dos comentários Deixa uma mensagem Vamos lá Que eu vou continuar agrandando isso aí Até domingo Valeu, pessoal Mas eu vou ficando por aqui No Instagram No YouTube Foi mal No YouTube No YouTube Aí, ó Exploração YouTube E valeu, pessoal Aquele beijo Aquele abraço Fiquem bem E até amanhã E até amanhã